Sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live de hoje, também mais uma vez aí, falando aí sobre o mesmo intuito de sempre, viu? Sobre controle emocional, controlar a ansiedade, como é que você pode melhorar aí o seu controle emocional, como é que você pode melhorar o controle da sua ansiedade. E é sobre isso que a gente tá aqui hoje, viu? Um pouco de brilho aqui, parece que tem muita luz, mas vamos lá. Estamos aqui mais uma vez juntos, com um conteúdo sempre de alto nível pra te ajudar nesse sentido. E qual é a ideia sempre aqui, pra você que não conhece ainda, não sabe o que tá acontecendo, caiu de paraquedas, a gente tá entregando vídeos, às vezes eu, a Jaqueline também vai entrar, que a gente tá de férias, na verdade. Então, agora em fevereiro, início de fevereiro, a Jaqueline também vai estar junto com a gente, a partir de fevereiro a Jaqueline também vai estar entregando aqui o conteúdo junto com a gente, e sempre com o mesmo intuito, ajudar você, principalmente você, que ainda não entrou pra mentoria, que não conhece ainda o nosso trabalho, e que já pode ter um gostinho, o que a gente entrega, como é que a gente consegue ajudar você. A gente tem ajudado muitas pessoas, recebendo muito feedback aqui, parabéns pra todo mundo que tá conseguindo assistir ao vivo, ou às vezes gravado também, não tem problema. A ideia é ajudar você, ajudar seu amigo, se você compartilhar essa live. A live de hoje a gente vai falar sobre uma questão que causa muita frustração, causa muita ansiedade. Como é que a gente pode evitar isso? Daqui a pouco eu vou dizer o que a gente vai falar aí sobre isso, porque existem algumas coisas que a gente acaba fazendo e repetidamente vai causando mais ansiedade, vai causando mais frustração. Como é que a gente pode evitar isso? Então, você que tá chegando aqui novo, sabe que a gente tá falando sempre sobre isso, então se inscreve no canal, já deixa seu like aí que o conteúdo vai ser bom, separa o caderninho pra receber as dicas práticas que vou estar entregando aqui hoje, viu? Como é que a gente pode distinguir o que que estaria nos causando mais ansiedade? Porque a ansiedade, ela é algo que nos faz bem. Posteriormente a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade propriamente dita. Por que ela nos faz bem? Por que a gente precisa dela? E qual a parte da ansiedade que nos faz muito mal? A gente vai fazer, eu vou esperar que a Jaqueline volte pra fazer um conteúdo junto com ela, um conteúdo top sobre isso. Por enquanto, o que eu posso dizer pra vocês é que algumas coisas nos causam mais ansiedade. Como é que você pode eliminar isso? Como é que você pode evitar essas coisas que te causam ainda mais ansiedade, e que te tiram o sono, e que te deixam frustrado, e que no dia seguinte você acaba sem energia, frustrado ou frustrada, né? Desanimado ou desanimada. Como é que você pode evitar isso? O que que você tem achado aí do nosso conteúdo? Se quiser, deixa um comentário aí, que você tá achando aí desse esforço que estão sendo feitos aqui, pra que você receba um conteúdo de alto nível, que você não vai encontrar por aí na internet aberta. Primeiro porque tem questões aí, por exemplo, que envolvem nossos valores. Tem questões que são conselhos que às vezes são entregues de maneira como se fossem receita de bolo, que serve pra todo mundo. Só que não. Controle emocional, terapia, tem que ser medido de acordo com cada personalidade. Por isso que a nossa mentoria, ela praticamente não tem vagas. Porque as pessoas vêm aqui entendendo que serão respeitadas seus valores, vão entender tudo sobre isso. Por isso que aqui um conteúdo como esse, eu digo, mesmo sendo conteúdo de graça, conteúdo aqui gratuito, melhor dizendo, mesmo sendo esse tipo de conteúdo, a gente vai respeitar aí seus valores, respeitar o modo de você pensar, o modo de você entender as coisas, e principalmente a sua personalidade, porque nós somos únicos, nós somos diferentes. O que serve pro Romildo, não serve pra Maria, não serve pro João, não é assim que funciona, não serve pra Jaqueline. Cada um de nós tem um tipo de funcionalidade, e um tipo de personalidade também. Então, uma das coisas que a gente usa lá na mentoria é identificar a personalidade de cada um. Por isso eu posso perguntar a você, novamente, o que você tem achado do nosso conteúdo? O que você está achando aí dos nossos vídeos que a gente já está entregando aqui? Ou se você já é nosso cliente, pode comentar também sobre como é que você mudou de vida após aí ter conhecido a mentoria. O chat está ligado, vocês podem comentar, pode ficar à vontade. Hoje eu estou no celular, a gente teve um pequeno problema com um de nossos computadores aqui, mas não por isso. Estamos aqui, a gente dá nosso jeito. Quem quer, faz. Eu costumo dizer isso, né? E quem não quer, o quê? Dar desculpas. E como eu quero ajudar vocês, ou como eu quero estar aqui com vocês, a gente vai entregar, mesmo que seja no celular, um conteúdo aí que vai ajudar você. Então, algumas coisas acontecem que aumentam muito mais a nossa ansiedade. Algumas coisas fazem isso, não tem jeito. O que a gente precisa fazer? Entender quais são essas coisas que estão nos causando mais ansiedade. Quais são essas coisas que estão nos causando mais ansiedade e como eu posso evitar isso? Esse é o segredo para a gente conseguir controlar mais a ansiedade. Então, o que a gente vai falar hoje? Uma das coisas que nos causa muita ansiedade é, antes de falar, deixa seu like. Que a gente tem aqui, ó, já ao vivo aqui, nesse momento, cinco pessoas. Olha, e a gente não se preocupa com números, não, viu? Se a gente mudar a vida e ajudar a vida de uma pessoa, salvar a vida de uma pessoa, já vai valer muito. Então, parabéns para você que está aqui ao vivo. Nós vamos honrar o seu tempo, honrar que você está aqui com a gente e vamos entregar um conteúdo de alto nível. Então, já deixa seu like aí, ó. Só está desigual. Cinco pessoas ao vivo, zero like ainda. Vamos lá, deixa o like aí. E nós vamos entregar o conteúdo aí hoje sobre o que estaria nos causando muita ansiedade ou o que está causando muita ansiedade na sua vida hoje. Eu vou falar uma das coisas que causam muita ansiedade, só que de um modo que você nunca ouviu antes. É para acabar essa live aqui e você se sentir muito melhor do que quando começou e com conteúdos práticos. Conteúdo que você vai poder usar hoje mesmo, principalmente amanhã, quando você acordar. para você ter, no final do dia, amanhã, um dia melhor ainda do que quando... nos outros dias que você teve que você se sentiu frustrado ou frustrada, você se sentiu desanimado ou desanimada. Qual é uma dessas coisas que causa aí ansiedade e que nos causa frustrações? Cadê o like? Não estou vendo o like, não vou falar o que é. Sejam bem-vindos, viu? À noite, deixem seus comentários aí que eu vou falar. Eu não consigo ver quem está aqui, viu? Ao vivo, só se comentar. Eu já dou uma boa noite, falo o seu nome. Mas o chat está ao vivo e todos os comentários estão aqui disponíveis. Vou falar, mesmo que eu não estou vendo o like aqui ainda, pode ser que seja a internet. A internet às vezes demora um pouco de chegar. Aqui, para mim, é um retorno. Mas uma das coisas que causa muita ansiedade é quando a gente programa um dia. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro e depois mais isso, mais aquilo. Então, a gente elabora, talvez, uma lista de 10, 15 coisas para fazer. E quando a gente vai ver, a gente só fez o quê? Duas, três, cinco. Só que às vezes a gente colocou um número bem alto de coisas para serem feitas, a gente não conseguiu fazer no final do dia. Acontece isso com você? Aí dá aquela frustração, ansiedade, tristeza. Por quê? Porque no dia seguinte, você vai precisar fazer a nova lista que você vai ter que elaborar e também as coisas que você deixou pendente, que você não conseguiu fazer ontem. Hoje, no caso. Amanhã, vai ter que fazer as coisas que você não conseguiu fazer hoje. E as coisas do dia de amanhã também. Então, isso causa frustração. Isso causa ansiedade. Como é que a gente pode resolver isso? Primeiro, como é que a gente não resolve? Vamos falar aqui como é que você não resolve a questão da ansiedade, a questão da frustração. Não é resolvida quando o assunto é sobre as coisas que você tem que fazer no dia e o tempo passa e você não consegue fazer. A forma de você não resolver isso é fazendo uma lista com muitos itens. Acredite, não é. Muitas metas, muitos itens, muitas coisas para fazer e eu tenho que fazer aquilo, aquilo, outro. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque se você não tiver lista nenhuma agora, amanhã, se você não tem lista nenhuma para amanhã, eu te digo, a sua agenda já está cheia do ponto de vista da sua percepção. Você já tem uma lista cheia. Mentalmente falando, você já sabe que talvez tem que levar o menino na escola fazer o almoço, cuidar das coisas, cuidar de casa, cuidar de, sei lá, de alguma compromisso que você tem, de algum compromisso que você tem também, mas talvez até com, sei lá, com parentes, etc. Você já tem muita coisa para fazer mesmo sem você não fizer a lista. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas que fazem listas? Elas têm todos esses compromissos e aí cria uma... ao invés de ela enumerar o que ela já tem para fazer, ela cria uma nova lista e junta com o que ela já tem. Então, é muita coisa que se torna para ela ter que fazer e ela não vai conseguir atingir. Então, fazer uma lista com muitas coisas é a receita para o fracasso. É a receita para o fracasso. Muitas pessoas acabam achando que são multitarefas, por exemplo. Eu vou conseguir fazer o mingau do neném enquanto estou com o neném no colo e também vou ver a aula do curso tal que eu comprei e também vou fazer aquilo e outra coisa e também vou ficar atento à campainha que vai tocar que vai chegar a entrega. Isso acontece. A gente não é multitarefa. Multitarefas. Inclusive, o termo multitarefas foi elaborado para computadores. Quando você ouve alguém falar assim, ah, fulano é multitarefas. Não existe. Isso não é real. Não existe ninguém na face da Terra que é multitarefas. Multitarefas. Apenas esse título foi dado para o computador e acredite, nem o computador ele é multitarefa. Por que ele não é multitarefas? Porque quando ele faz uma atividade, apesar de ser muito rápido o computador, quando ele faz uma atividade ele muda, ele alterna os seus processadores para outra tarefa. Por isso que hoje tem computadores com vários processadores processadores internos ali, processador 5, processador 4, porque são processadores que alternam tarefas. Então, nenhum computador ele é multitarefas. Apenas foi um termo criado lá atrás para determinar que os computadores conseguiriam ser muito rápidos. Sim, o computador é muito rápido. O ser humano é mais rápido ainda, só que não em alternar tarefas. Não existe isso, essa rapidez e qualidade em alternar tarefas. por isso, nenhum ser humano é multitarefas. Entender isso já te deixa um nível à frente e saber que se você coloca muitas coisas na lista do seu dia a dia, é a receita por fracasso e ansiedade no final do dia. Vou repetir. Entender que você não é multitarefas já te deixa um passo à frente para evitar a ansiedade e evitar a frustração no final do dia, porque isso não é uma realidade. Então, como é que a gente consegue entender quais são os erros que eu estaria cometendo em relação a isso para que eu não fique frustrado, desanimado e ansioso? Inclusive, você acontece com você isso? De você acabar o dia, ter elaborado um montão de ideias, um montão de coisas para fazer e chegar no final do dia e você quase não conseguiu cumprir com quase nenhuma delas ou com um número muito pequeno do que você queria fazer? Isso te deixa frustrado, ansioso? E eu vou te dizer, talvez você não tenha identificado ainda o seu motivo de ansiedade, o seu motivo de não ter dormido direito, o seu motivo de estar se sentindo mal durante o dia seguinte e de você ficar nessa bola de neve. Uma das coisas que causam muita ansiedade é a frustração de não ter conseguido fazer o que você precisava fazer. Isso está muito associado, por exemplo, com a procrastinação. Porque se no dia anterior eu criei uma lista grande de coisas que eu tenho que fazer, de cuidar da família, fazer tudo isso, aquele curso novo e tal, e fazer mais não sei o que, e se eu criei essa lista toda e eu não consegui fazer, no dia seguinte eu fico frustrado e eu fico desanimado e eu tenho uma tarefa muito importante para fazer e eu não consigo fazer. Então vai virando uma bola de neve. De neve. Vai virando essa bola de neve. Então, qual é o segredo para que você consiga vencer aí essa frustração? vou falar para você para que você consiga dormir até melhor essa noite e saber que amanhã o seu dia pode ser diferente só por colocar isso em prática. Esses conteúdos nossos aqui a gente se esforça muito, viu? Para que o conteúdo seja técnico e prático para que você receba realmente ajuda. É um conteúdo gratuito, é a ponta do iceberg, mas é uma coisa que a gente faz com muito amor, muita escolha para que você não seja só uma live que você está aqui passando o tempo, não. Para você botar em prática, a gente recebe muito feedback aqui no privado e às vezes até nos comentários de pessoas que foram ajudadas. Inclusive, você pode comentar aí depois também se você foi ajudado, está sendo ajudado aí pelo nosso conteúdo. Porque se você colocar em prática você vai conseguir realmente ter a vida mais leve. E uma das coisas que isso acontece é por você entender que você não é multitarefas e que você precisa eliminar, talvez, a maioria das coisas que você se propõe a fazer. Olha só que interessante. muitas pessoas talvez estivessem dizendo aqui para você na internet que você precisaria talvez colocar uma lista maior. Ah, faz uma lista. Coloca mais coisa na lista. Rola 20 coisas, 30, e depois você vai fazendo e ticando. Não, não. A gente está aqui ao contrário. Lembra de simplificar a vida? Elimina o que você sabe que você não vai conseguir. Elimina. Simplifica. Ao fazer isso, você vai se sentir muito mais animado. E olha que interessante. vai sobrar tempo para você fazer as outras coisas, só que sem aquele compromisso, aquela obrigação. A ansiedade, caso você não tenha feito, a ansiedade, ela não virá à noite. Vai virá, porque para você, você não se comprometeu com uma coisa que você já sabia que era difícil fazer por conta do seu tempo. O seu tempo é finito. O dia é finito. O dia só tem 24 horas. Precisa ser bem escolhido cada tarefa para você fazer naquele dia. ao fazer essas tarefas que você vai fazendo, você vai se sentindo mais animado. Agora, se a gente coloca muitas tarefas, a gente se sente frustrado e ansioso e não dorme direito e vira uma bola de neve no dia seguinte, novamente, a gente vai repetir, vai procrastinar, inclusive, para as coisas mais importantes. Por isso, muita gente acaba não vindo buscar ajuda emocional, muita gente acaba não buscando ajuda de controle emocional, muita gente acaba procrastinando em coisas que ela tanto quer fazer. De fato, elas querem, só que elas não querem com tanto ímpeto porque não sabem, não tem ferramentas como essa que a gente está entregando aqui. Então, qual é o grande segredo para que você consiga lidar melhor com a ansiedade e a frustração e evitar a procrastinação e conseguir ter mais resultados? Não sei se eu vou falar porque tem poucos likes ainda. Compartilhe esse vídeo, se você não está inscrito ainda, compartilhe aqui. A gente está aqui ao vivo, agora são 18 horas e 20 minutos, terminando sempre esse tempo aqui, vou deixar bem claro para vocês. todos os dias, às 18 horas, talvez só para tratar um minutinho, mas a gente está se esforçando para fazer todo dia em ponto aqui, às 18 horas, com conteúdo novo e ao vivo. Algumas vezes, a gente não vai conseguir, está tudo bem para a gente porque a gente não está se comprometendo com você de entregar todos os vídeos ao vivo. Está se comprometendo em todos os dias ter live ou um vídeo aqui gravado para você, especialmente você que está no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp, a gente manda em primeira mão o conteúdo avisando que a gente vai estar ao vivo. Então, se você que já está aqui ao vivo, já está tirando proveito, compartilhe isso daí, compartilhe essa live para ajudar outras pessoas e ajudar você. Deixa eu ver se tem um comentário aqui e eu vou falar já o segredo. Ah, tem comentários aqui, eu que não tinha clicado ainda, olha, a Elisange, ela está dizendo boa noite, pessoas crescem, obrigado pelos conteúdos diários, sensacional, obrigado Elisange, também pela sua presença aqui, viu, e pelo apoio, ela está dizendo ainda, não está aparecendo para mim o botão de like, ué, será que é por isso que tem poucos likes, rapaz, quem está acontecendo? Ah, não, conseguiu, agora conseguiu dar o like, então, perfeito, viu, perfeito, como é que a gente vai conseguir terminar um dia sem frustração e sem ansiedade por questões das tarefas que a gente teria para realizar naquele dia, na manhã, dia 10, vamos falar de amanhã, 10 de janeiro, o ano está começando, muita gente empolgada, agora vai, vamos conseguir, como é que eu faço esse dia de amanhã ser melhor do que o de hoje? Não faça uma lista de tarefas grande, na verdade aqui eu não faço nem lista de tarefas, viu, eu diria para você, melhor ainda, não faça uma lista de tarefas, crie apenas 3 conteúdos ou 3 tarefas importantes para você fazer naquele dia, ah, Romildo, só 3 coisas para fazer, só que se você prestar bem atenção, você tem muito mais coisa para fazer do que 3 tarefas no dia, você vai pegar as 3 tarefas mais importantes, aquelas tarefas que você não pode deixar para depois, hoje, eu fiz isso hoje, eu acordei hoje com 3 tarefas importantes, a primeira tarefa é que eu teria que resolver a questão com o cartório, eu teria que resolver um documento de um item que eu comprei, que eu estou em uma negociação de pagamento, eu tenho que mandar um documento para um outro estado, então eu tinha que ir no cartório para poder fazer a autenticação lá, reconhecimento de firmas, tudo isso, eu teria que ir no cartório, antes do cartório eu teria que comprar um envelope pardo, eu teria que ir no banco, porque o cartório daqui da cidade onde eu estou, ele não aceita débito automático, nada disso, ou eu faço o Pix, ou eu faço o dinheiro em pagamento, só que o Pix lá é mais difícil também, tem que ter alguma burocracia, então eu tive que ir no banco, sacar o dinheiro, no caixa eletrônico, claro, eu não vou num banco grande, eu tive que ir no cartório, isso tudo na mesma tarefa, viu? Qual é a tarefa que era? Era a tarefa de colocar esse documento para o correio, então, essa foi uma tarefa, cuidar desse documento aqui do item do imóvel que a gente comprou, qual foi a segunda tarefa? Eu tinha que fazer reels, o que são reels? vocês devem conhecer, reels ou short, aqui no YouTube se chama shorts, são vídeos de cerca de um minuto, um minuto, então eu tinha que fazer um short para o YouTube, um reels lá para o Instagram, e um vídeo curto para o TikTok, inclusive a gente também tem o TikTok agora, a gente criou, é, arroba pessoas crescem, arroba pessoas ponto crescem, no TikTok, no Instagram, arroba pessoas crescem, no YouTube também, arroba pessoas crescem, então eu elaborei, fazer os vídeos curtos, enviar o documento importante, e fazer essa live aqui com vocês que é o meu compromisso diário até o final do ano, às 18 horas, ou eu vou estar ao vivo, como já disse, ou a gente vai mandar um vídeo gravado lá no grupo para quem está no grupo, note que eu fiz a minha vida se tornar simples, agora pergunta, Romilo, você só fez isso durante o dia? Não, esses são os compromissos que eu, eu ficaria frustrado, se eu não fizesse nenhum desses três, olha como é que a vida fica simples, se eu não fizesse nenhum desses três itens importantes, atividades importantes para fazer nesse dia, eu ficaria frustrado, eu poderia ficar ansioso, só que como eu simplifiquei, não coloquei uma lista de 20 itens para fazer, eu fiz tudo isso que eu estou falando para vocês, inclusive essa aqui é a última atividade do dia importante, importante que eu diga assim do ponto de vista de trabalho e ao longo disso eu fiz até o almoço hoje, eu fiz comida hoje, eu fui no mercado, eu fiz muitas outras atividades que foram nessas lacunas das coisas importantes, cuidei de, lei um documento aqui na escola do meu filho, tenho que matricular, eu cuidei de outras atividades aqui, estudei, a gente estuda em média por dia, aqui tanto eu quanto a Jaqueline, a gente estuda neurociência, programação neurolinguística, todos os dias, pelo menos duas horas todos os dias, eu estudei hoje também, só que qual é a minha tarefa para eu não ficar frustrado que eu teria que fazer, que era importantíssimo que eu não podia deixar ela lá, era fazer os três vídeos curtos, o TikTok, para o Instagram e para o YouTube, eu fiz e subi esses vídeos, fazer o envio do documento, cuidar do envio do documento, cuidei do envio do documento, teve algum detalhe que não deu para fazer, mas eu cuidei de tudo que pôde ser feito, e fazer a live aqui para vocês, se você colocar isso em prática, e ao invés de fazer uma lista grande de coisa para fazer amanhã, e se sentir que está procrastinando, que está fazendo coisa que, ou que não está fazendo coisa que você sabe que tem que ser feito, você vai evitar a ansiedade no final do dia, e vai evitar a frustração, por exemplo, será que você tem, eu estou escrevendo um livro também, por exemplo, estou escrevendo um livro, o nome do livro das pessoas crescem, logo, logo vocês vão ver aí, nas principais editoras, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, ou vai fazer uma edição independente, mas a questão toda é, se você está escrevendo um livro, por exemplo, será que o seu livro é a coisa mais importante que você tem que fazer todos os dias escrever um pouquinho? Para mim, na atualidade, a coisa mais importante que eu estou fazendo é as lives diárias, ou postar os vídeos diários, eu poderia colocar o livro também, mas se eu coloco muita coisa, o que vai acontecer? Se eu não consigo fazer uma delas, eu vou ficar frustrado, mas se eu consigo fazer uma coisa que eu nem coloquei na lista, eu vou ficar feliz, então note como é que é importante não fazer listas de coisas, de muitas coisas, para evitar, você vai evitar procrastinação, por que que evita procrastinação? porque se eu não coloco muita coisa para eu fazer, eu não fico frustrado, e a frustração, ela vai fazer com que eu fique desanimado, ah, eu não consigo fazer mesmo, para que que eu vou tentar fazer isso? Ah, ontem eu tinha 20 coisas na lista, só fiz 8, não vou nem tentar, não vou nem começar, não vou nem fazer, aí de repente você fica desanimado, depressivo, talvez na cama, não quer sair de casa, porque você, ontem você, não conseguiu dar conta da lista imensa que você criou, então ao saber disso, o teu cérebro entende, é como se o seu cérebro se comunicasse com a sua mente com você, a mente com a dizer, ah, não vamos fazer isso não, não vai dar certo mesmo, aí entra o que a gente chama de sabotagem, aquela conversa interna, que a gente chama de self-talk, essa conversa interna começa a dizer, ah, não vamos não, não faz não, você não conseguiu, aí começa a dar aquela angústia, aquela dor no peito, aquele mal estar, ah, não consegui fazer ontem, ah, hoje quer saber, acho que hoje não estou nem desanimado, não sabe nem o que foi, estou meio desanimado, acho que hoje um dia está meio chato, mas só que foi porque ontem você não conseguiu fazer, o que você se propôs a fazer, porque você colocou coisas demais, entendeu, que você era multitarefa, você descobriu que você não é, porque você não conseguiu fazer, então, vou repetir, fazer, não uma lista, mas apenas idealizar, apenas três coisas mais importantes para você fazer amanhã, quando você acordar, você faz a primeira coisa, depois você faz alguma atividade, para descontrair um pouco, depois você faz a segunda coisa, depois você faz a terceira coisa, você vai ver como o seu tempo vai sobrar para fazer muito mais coisas, e você não vai se cobrar demais, não vai ficar ansioso, não vai ficar depressivo, não vai ficar desanimado na hora de dormir, não vai ficar passando um montão de coisa na cabeça, eu deveria ter feito isso, aquilo outro, e agora não fiz, porque eu vou fazer amanhã, escolhe as três coisas mais importantes para aquele dia que não pode ser deixada de lado, que você precisa fazer essas coisas, e vou dar outro segredo, para evitar frustração e ansiedade na hora de você dormir, e você dormir tranquilo, sabendo que o seu dia foi incrível, a gente sempre fala que de dia incrível, você conhece a gente, sabe que a gente está sempre falando de dia incrível, para que o seu dia seja incrível na hora que você for dormir, que dia incrível que eu tive hoje, vou dar outra dica, vou ver apenas antes se tem comentário aqui, porque apesar de você ter que escolher as três coisas mais importantes, tem também, uma outra dica aqui que vai fazer grande diferença para você, os comentários aqui, o Glicério está aqui dando boa noite, não, levantando a mãozinha, seja bem-vindo, viu, o pessoal está comentando pouco aí, deixa o seu comentário aí, os likes ainda estão poucos, a Elisão já falou que estava aparecendo algum bug, bug aí, que não estava conseguindo um like, não tem problema não, se você não está conseguindo, está perdoado, agora se tiver a mãozinha aparecendo assim, pode clicar aí que é importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e sejam também ajudadas, porque muita gente acaba fazendo esse, comentando esse erro que eu comentei aqui, que eu comentei, que é, muita gente acaba colocando uma lista muito grande de coisas para fazer, achando que é multitarefas, achando que vai conseguir dar conta de tudo, e acredite, como a gente sabe, não existe ninguém que é multitarefas, logo essas pessoas ficam frustradas, logo essas pessoas ficam desanimadas por não ter conseguido fazer, tá bom Romilo, então qual é a outra dica de ouro? Escolher outras tarefas, das coisas mais importantes que você precisa fazer, depois de você escolher essas coisas que você acha mais importantes serem feitas, você precisa das três escolher qual é que você não gosta de fazer, qual é das três tarefas, escolhe uma que você não gosta de fazer, quer saber? Vou contar um segredo para vocês aqui, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, por causa do tipo de personalidade, tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais visuais, dentre essas duas, quem é visual gosta muito de ler, e quem mais auditivo prefere ouvir um audiobook que hoje em dia tem aí, você pode comprar ou até tem alguns gratuitos aí no YouTube, você escuta o livro, escuta os áudios, e quem é auditivo consegue se concentrar muito só de ouvir o livro, quem é auditivo consegue se concentrar muito só de ouvir as pessoas, só de ouvir o tom da voz, já pessoas que são mais visuais preferem estar olhando para alguém, gestos, eu escuto muito podcast aqui também, inclusive a gente também tem um podcast, aqui no YouTube a gente vai subir também para o Spotify depois, então, pessoas que são mais auditivas preferem ouvir, pessoas que são mais visuais preferem ver ou ler, eu prefiro ouvir, eu gosto mais do som, eu identifico muito bem o som, eu consigo ter muito feeling, até mesmo um cliente quando eu escuto a voz dele, saber se ele está triste ou não, então, note que, se você também tem dificuldade com alguma coisa, por exemplo, no meu caso, que eu tenho dificuldade de ler, uma das coisas que eu procuro fazer pela manhã é isso, por exemplo, ler, porque é a coisa mais difícil, mais chata para mim, por exemplo, às vezes eu tenho que editar o site, às vezes eu tenho que editar um conteúdo, criar um roteiro, desculpa, então eu pego logo esse conteúdo que para mim não é tão natural, que é mais chato, e faço logo isso, se você tem, identificou que tem dificuldade entre as três coisas mais importantes para terem feito no dia seguinte, escolhe a mais difícil para fazer primeiro, e isso vai evitar frustração e ansiedade no final do dia, você vai terminar o dia assim, que dia maravilhoso, igual hoje eu terminando o meu dia, estou fazendo a última tarefa importante aqui, ah, que meu dia foi maravilhoso, hoje eu fiz as coisas mais, só que eu não fiz só isso, como eu falei, nos intervalos dessas coisas, eu fui fazendo outras coisas que também são importantes, só que se eu não fizesse nenhuma das três, é que eu ficaria frustrado, por isso que quando você escolhe as três coisas, escolhe a mais difícil para fazer primeiro, o dia vai ficando mais leve, o dia vai ficando mais tranquilo, no final do dia você vai ter a sensação de que teve um dia incrível, satisfatório, e acredite, ao longo do ano, ou seja, no final do ano, você vai gostar, vai valer muito a pena para você saber que foi por conta de resiliência, de coisas simples, que você foi fazendo todos os dias, a mesma coisa, a mesma coisa, de tijolinho em tijolinho, no final do ano você vai ver que você se tornou uma pessoa melhor, você vai ver que você cresceu como pessoa, você vai ver que teve uma vida leve, um dia leve, um mês leve, um ano leve, e aí você vai ver os resultados, na sua saúde, no seu emocional, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, porque você simplificou tudo, e a cada dia você não complicou, você vai fazer uma lista muito grande, você escolheu apenas três, das três você escolheu a mais importante, para que essa questão mais importante fosse feita, e no final do dia você deitasse sua cabeça tranquilo, fez sentido para vocês esse conteúdo aqui? é uma live curta, com o objetivo simplesmente de ajudar você a ter cada vez mais dias mais leves, mais incríveis, é claro que a gente tem conteúdos mais profundos, é claro que a gente tem uma mentoria aqui, por exemplo, que dura dois meses, uma sessão por semana com nossos clientes, a gente hoje está com uma vaga, se você tem curiosidade, entra em contato com a gente, especialmente se você está lá no nosso grupo do WhatsApp, porque por lá você vai conseguir falar comigo, e a gente vai ver para você entrar na live, conhecer, fazer uma entrevista comigo e só conhecer, ao conhecer você vai ver se dá ou não para você entrar, e se você entrar você vai ver que conteúdo profundo que a gente tem ali diretamente na maioria das vezes com a Jaqueline, viu? Essa mentoria aí que dura dois meses, uma sessão apenas por semana. Nós temos aqui a Valdineia Duarte comentando, olha, ela diz, Boa tarde, acredite, perdão, acreditem, antes da mentoria, essa era uma das causas da minha ansiedade, hoje, pratiquei essa dica, e fiz mais do que tinha na minha lista, aí ó, viu? Parabéns, Valdineia, Valdineia, saudade, viu? Temos que nos falar mais aí, Valdineia, como ela mesmo está dizendo, antes da mentoria, ela tinha dificuldade, aí tinha essa ansiedade, essa, ela é ligada no 220, que a pessoa que normalmente quer fazer muita coisa e acredita que é multitarefas, a pessoa tem dificuldades, e aí por conta disso ela fica frustrada, não dorme direito, no outro dia fica de novo fora de foco, ligada no 220, querendo fazer tudo, não consegue, frustrada, ansiedade, e vira um ciclo vicioso, um ciclo vicioso, a gente atende diversos clientes aqui com esse problema também, entre muitos outros, mas um desses problemas também que a Valdineia está dizendo que ela tinha, e ela falou que superou isso com a nossa ajuda e com a nossa, por ter confiado na gente, né Valdineia, obrigado aí pela confiança, então se você também quer conhecer aí a mentoria, entre em contato com a gente, a gente sempre dá um jeito de deixar com que, fazer com que você conheça, mas fale com a gente aí diretamente, temos mais comentário da Raquel Souza, ela disse que para ela faz sentido, ah, ela faz sentido o que eu falei aqui que ela vai colocar em prática, está aí, coloca em prática e volta a fazer o comentário aqui que vai fazer diferença no seu dia, você vai ter muito mais tranquilidade na hora de dormir, você vai se sentir muito mais realizada, por quê? Eu vou explicar um pouco mais profundo o que acontece no nosso cérebro, o nosso cérebro, ele trabalha com a questão da dopamina, a dopamina são coisas que são neurotransmissores que ativam o nosso cérebro aqui e que nos faz ter contentamento quando a gente faz coisas que dão certo, faz coisas que nos agradam, é um joguinho, é assistir uma TV, é assistir um filme, isso libera a dopamina para a gente, a gente se sente realizado, se sente bem, quando a gente realiza uma tarefa, às vezes a tarefa é difícil e eu vou falar para vocês, quanto mais a tarefa for difícil, depois que você conclui, vai gerar a dopamina, enquanto você está para fazer a tarefa difícil, libera sabe o que? Cortisol, só que o hormônio do cortisol, ele faz a gente ficar estressado, ansioso, com medo, agitado, só que se a gente vai com medo mínimo, faz aquela tarefa difícil, a gente vai encontrar outra satisfação, que é a dopamina sendo liberada, já aconteceu com você e está fazendo uma tarefa muito difícil, talvez uma escalada, talvez um esporte, uma caminhada, aquela preguiça, você quer saber, eu vou, aí quando você vai, acaba, isso é dopamina que é liberada por satisfação no nosso cérebro, então, quando você faz isso, você tem essa sensação de satisfação, por isso que é muito gratificante quando a gente se coloca, vocês acham que é fácil para mim chegar aqui agora e falar para vocês, olha, todos os dias ao longo de 2024, ou seja, ao longo do ano de 2024, ou eu estarei aqui ao vivo com vocês, ou eu vou subir um vídeo gravado, mas vou postar vídeo todos os dias para quem está lá no grupo, não é fácil, mas só que isso para mim e para você também, nosso cérebro funciona assim, nosso cérebro funciona por desafios, só que olha que interessante, para que você vença esse desafio, você precisa entender duas coisas, se você não tem habilidades e se coloca num desafio muito grande, você vai se frustrar porque o desafio era tão grande e você não tinha habilidade, houve uma incongruência, uma incoerência, logo você fica frustrado porque você não vai conseguir fazer, se você tem muita habilidade, mas o desafio é muito pequeno, ah, não vou fazer isso não, isso é tão simples, para mim é o seu passo, aí você fica entediado e não quer fazer aquilo ali, porque para você é um tédio fazer uma coisa com tanta habilidade que você tem, você faz uma coisa de maneira tão simples, então você precisa fazer o que? Elevar o desafio e você para elevar o desafio precisa também ter habilidade ou elevar as suas habilidades, se você tem desafio alto, habilidade alta, o seu cérebro encontra prazer em fazer isso, porque é desafiador, por isso que eu estou gravando esses vídeos aqui para vocês todos os dias, às seis horas, porque eu me coloquei num desafio maior, e para entregar conteúdos aqui para vocês, eu preciso me organizar, eu preciso organizar meu dia, eu preciso organizar a matéria que eu vou falar, eu preciso saber do que eu vou falar para não falar nenhuma besteira, eu preciso falar do meu conhecimento como terapeuta, juntamente com a Jaqueline, que também, ela também vai estar aqui depois, vocês podem ficar tranquilos, ela também vai gravar com a gente aqui, é que a gente está de férias, mas eu só quis me colocar em desafio, então minha habilidade tem que estar congruente com o meu desafio, não dá para ter habilidade lá embaixo e desafio lá em cima, isso frustra e causa ansiedade, e fica mal e não dorme direito, não dá para ter desafio lá em cima e habilidade lá embaixo, porque também frustra, eu não vou conseguir fazer, eu preciso ter habilidade e desafio e desafio lá em cima, se o desafio puder ser um pouquinho maior que a habilidade, melhor ainda, porque eu vou ter que buscar ainda mais habilidade, então vai dando aquela sensação de utilidade, de estar ajudando mesmo, as pessoas do outro lado, então, isso eu estou falando aqui sobre entregar conteúdo aqui como é o meu caso, mas o seu caso, com quem você trabalha, será que de repente no teu trabalho ou o que você está fazendo, está faltando de repente habilidade, ou será que está sobrando habilidade, faltando desafio, encontrar esse ponto de equilíbrio vai fazer você evitar frustração, vai fazer você evitar procrastinação, porque você vai se sentir útil, você vai conseguir realmente ter mais prazer em fazer tudo isso, beleza pessoal? Esses foram os pontos que eu falei aqui hoje, vou repetir o ponto mais importante que foi, evite fazer listas muito grandes, faça apenas, mentalmente, três coisas pra você fazer amanhã, as três coisas que você não pode deixar de fazer amanhã, quais são? Já desliga a condição na mente, vai dormir pensando nisso, e amanhã, logo cedo, faz a coisa mais difícil, depois você faz a coisa mais difícil, só faltam duas, só que você não precisa fazer só essas três coisas, o tempo vai sobrando, você vai fazendo muito mais coisas do seu dia a dia normal, só cuidado pra não se sabotar e fazer coisas que de repente não eram tão importantes, quanto as três coisas que você escolheu que não pode deixar pro dia seguinte, aí você vai ter cada vez dias mais leves, dias mais contentes, você vai controlar mais o seu emocional, vai dormir leve e tranquilo, sabendo que você cumpriu com aquilo que você se propôs, perfeito? Essa foi a live de hoje, espero de coração ter ajudado mais uma vez aí, a gente vai continuar entregando conteúdo aí, seja gravado ou ao vivo todos os dias, às 18 horas, aqui no YouTube, ou você que está no grupo especialmente, lá no grupo também, a gente vai estar empregando conteúdo de alto nível, que ainda assim é a ponta do iceberg, mas que certamente vai fazer grande diferença na sua vida, viu? Muito obrigado pela sua atenção, se não está inscrito ainda no canal, lembramos sempre, se inscreve aí, compartilha essa live, assiste de novo, são coisas muito simples, mas se você assistir de novo, você vai pegar mais detalhes, a ideia é que você se transforme, que você cresça como pessoa, nós continuamos seguindo daqui, acreditando que ninguém está condenado a ser quem sempre foi, é sempre possível deixar de ser vítima das suas circunstâncias e conseguir controlar o que está sob seu controle, que é o seu emocional e principalmente os seus pensamentos, a partir disso, você consegue lidar melhor com a ansiedade, lidar melhor com a depressão, assim como eu consegui vencer tudo isso, mas é claro, isso aqui ainda é um conteúdo gratuito, como a gente sempre fala, a ponta do iceberg, mas só essas dicas, pode botar em prática, que vai fazer grande diferença na sua vida, viu? Muito obrigado por sua atenção, e até amanhã estaremos juntos aqui no YouTube ou no Instagram do Pessoa Estresse. Abração, tchau, tchau.